Música Embaixadora Cuba Timor-Leste, halo, visita, cortesia, rodeação, maluco, ministro, educação, dulce de Jesus, rodiculia com a baplano reativa cooperação em área de educação entre a Nação Rua, Nebe Parado e Atinanjira Liuba. Durante o governo, a Cuba ajudou na Timor-Leste principalmente o programa de alfabetização na atividade de Sira Seloc, Nebe e a relação com a área de educação. E encontro o ministro da Educação Simo Moscar Taída, Rússia e homóloga Cuba, de sua importância para a educação inclusiva, Batimaru Ancira Nebe e a necessidade especial. E encontro hoje em que a área de filha fale, por exemplo, o embaixador Raul Monsimor Taída, Rússia e ministro da Educação Cuba, Nebe e a reitera filha fale, Serninha Hanoum, que é a área de filha fale, cooperação com o governo Timor-Leste. E a área de educação, Malu, que é uma necessidade especial, também na hora de dar. E tem a formação equivalência, foi em todo esse ensino básico, se dá o ensino secundário, então a minha regra tem a possibilidade. Cuba, pelo apoio do Ministério da Educação, desenvolve o programa equivalência para o ensino secundário, para o povo Timor-Leste e a necessidade especial. Depois, a experiência passada, eu fiz o serviço muito com o governo Cuba e fiz a formação para os professores de educação física. Mas infelizmente, a continuidade é o Ministério da Educação. E tempo basic, o Ministério da Educação se colheu com a Universidade Nacional Timor-Lorossal, onde o russo mostrou o governo Cuba, atuou a formação em espanhol, com estudantes de NBH Caracaló Estudo e com a Faculdade de Medicina. Não é muito importante, mas o Ministério da Educação precisa ter uma discussão com a Universidade Nacional Timor-Leste, atuou a ser que precisam apoiar o rumo e a língua espanhol, antes de ser que a faculdade de medicina e o NTL. A área toda, não é muito importante, não é muito importante, mas o governo tem que ter uma possibilidade para a cooperação. Embaixadora Cuba e Timor-Leste até tem governos ruas de serviço mútuo, que garante a educação e a NBD, baseia a banação no povo e a necessidade. Muito feliz, muito feliz, porque temos tido o espaço para a conversação, discussão e análise de como dar continuidade aos projetos que Cuba desenvolveu em Timor-Leste, na base da educação. Como vocês já ouviram, com anterioridade, já a ministra está detalhando-lhes as diferentes áreas com as quais nós vamos apoiar de inmediato, a partir da carta de solicitude que se trazia a nosso governo, e a disposição que mandou, em nome nosso, a ministra da Educação de Cuba. Durante que Cuba facilita uma Timor-Leste e a Cuba, nós ficamos médicos que estão mais a Timor-Leste. Luciano Meral, Dilma Souseti, Zémen.